Olá pessoal, aqui é o André Sugai e no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês o mockup de moeda para vocês editarem no Photoshop. Como vocês estão vendo, esse mockup aqui tem uma moeda aqui no meio, coloquei o logo aqui do Tutorais Photoshop, tem o texto aqui em volta e isso aqui é tudo customizável. Então para você fazer o download desse mockup é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo, vocês vão baixar um arquivo zipado, é só clicar duas vezes em cima desse arquivo depois que vocês baixarem, ele vai descompactar aí no computador de vocês e aí é só entrar aqui em File, Open, vai lá onde está o arquivo PSD, clica em cima dele e depois clica em Open novamente para abrir no Photoshop. Feito isso, a gente vai entrar aqui no painel de Layers, se vocês não encontrarem esse ícone aqui, é só entrar em Window e depois clicar na opção Layers. A hora que você fizer isso, vai abrir aqui o painel de Layers e aqui dentro a gente tem os ajustes que foram aplicados em cima dessa moeda, então a gente pode ajustar tudo isso aqui, pode clicar duas vezes aqui, pode mexer, isso se você tiver um conhecimento um pouquinho mais avançado de Photoshop ou quiser customizar o resultado final desse efeito. E a parte principal, que é o conteúdo da moeda, ele está nesse Smart Object aqui. Então se a gente quiser aplicar ou adicionar uma outra imagem aqui, é só clicar duas vezes em cima da miniatura dessa layer, a gente vai entrar aqui no Smart Object e aí a gente só tem que adicionar uma imagem qualquer aqui. Então vou entrar aqui em File, vou escolher a opção Place Embedded e vou escolher a imagem que eu quero colocar aqui. Escolhi essa imagem, já vou deixar ela aqui na proporção certinha, vou dar Enter para finalizar a transformação e aí eu fecho esse documento. A hora que eu for fechar o documento, o Photoshop pergunta se eu quero salvar, eu clico aqui em Save e a gente aguarda que o Photoshop salve esse documento e faça a atualização do Smart Object. A hora que ele terminar, ele já adiciona a imagem aqui ó, ela fica com esse aspecto como se ela tivesse sido talhada aqui na moeda e aí se a gente quiser trocar esse texto, a gente entra aqui nessa pasta de efeitos e aqui dentro a gente tem essa layer aqui de texto, onde você pode clicar duas vezes ou você pode ir direto aqui na ferramenta de horizontal type, selecionar a ferramenta e aí você seleciona o texto aqui, escreve o que você quiser colocar no lugar e depois é só salvar. O fundo aqui é uma layer comum, se vocês quiserem trocar esse fundo, é só clicar duas vezes em cima desse Smart Object, insere a imagem de fundo aqui e depois é só salvar também como eu fiz anteriormente e aí sua moeda já está pronta aí para vocês compartilharem. Se vocês quiserem deixar a moeda sem fundo, é só remover a visibilidade aqui do fundo e aí ela fica com fundo transparente também, como vocês viram super simples de utilizar, bem prático. Então o vídeo de hoje é esse pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido o arquivo, se vocês gostaram do arquivo, gostaram do vídeo, por favor deixa aquele like aí, aquele joinha, comenta, indiquem para os amigos, compartilhem nas redes sociais e se você não tiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal e se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube para conhecer, tem mais de 1250 vídeos publicados, é muita coisa aí para vocês explorarem em Photoshop, todos os dias eu publico dois vídeos, um no começo da tarde, outro no final da tarde, no começo da tarde é sempre um vídeo voltado para Photoshop, é um tutorial, uma dica, uma indicação de download e no final do dia é sempre a indicação de um site interessante aí para quem trabalha com design, se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube e quiser conhecer nossa fanpage, o link está aí na descrição do vídeo, na descrição do vídeo também vocês encontram o link para o nosso blog, para as nossas redes sociais e também para a nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions para Photoshop, então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela, esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer, deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês, se você quiser ser um dos nossos apoiadores o link para o nosso apoio está aí na tela e também na descrição desse vídeo, lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop, será um prazer ter você nessa lista super especial, muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo, abraço. E aí